Música Fala galera, beleza? É o Arthur do canal Mamãe Falei A minha página no Facebook chegou ao meio milhão de curtidas E o meu canal no Youtube é aos 400 mil inscritos Então eu queria agradecer muito a você que assistiu os meus vídeos Que curtiu, que descurtiu, que compartilhou, que mostrou para os seus amigos Que comentou e inclusive que me mandou mensagem Até sobre mensagens eu queria deixar um recado aqui para vocês É o seguinte, quando eu lanço vídeo que fica muito popular Eu recebo uma tonelada de mensagens, cara E aí eu não consigo responder, não consigo acompanhar todas elas Mas continua mandando mensagem porque eu leio sim, eu tento ler todas Não consigo ler todas, mas eu tento ler todas Mas eu parei de responder, cara Eu parei de responder porque toma muito mais tempo meu Responder as mensagens do que só ler, né? E eu também não acho legal contratar alguém ou deixar alguém responder as minhas mensagens Já que você manda mensagem para mim, certo? Mas isso não significa que eu não leia Eu leio as mensagens, portanto, continuem mandando Porque eu vejo as sugestões, vejo o que eu preciso melhorar O que vocês estão falando Então, por favor, continuem mandando mensagens, beleza? Outra coisa que eu ia pedir para vocês é o seguinte, cara Se possível, eu prefiro que vocês assistam os meus vídeos no Youtube Por quê? Em primeiro lugar, a qualidade é muito melhor, né? Se você ver o meu vídeo no Facebook e ver no Youtube Você vai ver que a qualidade da imagem, do som, ela é muito melhor no Youtube Em segundo lugar, porque eu também coloco no Youtube antes Eu tento lá, acabei de fazer o vídeo, eu ponho O pessoal até brinca Pô Arthur, você coloca o vídeo de madrugada e no Facebook eu deixo para colocar só no outro dia Então assim, se você me acompanhar pelo Youtube Muito provavelmente você vai ver o meu vídeo antes Em terceiro lugar, porque o Youtube ele remunera e o Facebook não Apesar de ganhar só uma merrequinha do Youtube Eu comecei a ganhar algum dinheiro agora É muito pouco mesmo, mas ainda é alguma coisa No Facebook eu não tenho nada, infelizmente Então, por favor, se puder, se inscreve no Youtube E me acompanha pelo Youtube que é um pouco melhor, beleza? Muito provavelmente você me conhece pelos vídeos de manifestação Ou de escola, ou enfim Vídeos que eu estou em campo, fazendo as ações na rua Eu também tenho vídeos como esse, falando para a câmera Então eu vejo muito isso em mensagem e tal, em comentário Ah, pô Arthur, fala disso, fala daquilo Eu vou pedir um favor para você, cara Sempre que puder, entra no Youtube, digita lá, tudo junto Mamãe Falei e o tema que você quer Por exemplo, Mamãe Falei Bolsonaro Mamãe Falei Escola Sem Partido Mamãe Falei Previdência Social Enfim, coloca lá, porque provavelmente tem algum vídeo que eu já tenha gravado falando sobre isso Ou se não é um vídeo especificamente sobre aquele tema O Youtube filtra lá e põe algum outro vídeo que eu falei sobre No meio de algum outro tema, beleza? Então é interessante você colocar lá Mamãe Falei e o tema que você quer Provavelmente já tem algum vídeo que eu tenha gravado sobre isso A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, cara Você com certeza vai encontrar algum ponto que eu falo E o que eu falei e você não concordou Eu só falo de assunto polêmico, então eu já falei isso aqui uma vez Vou falar de novo Muito provavelmente você vai encontrar alguma divergência Do meu pensamento E aí é que tá, cara Eu peço pra você, em vez de meter o pau, se desinscrever Falar um monte de mim Faz o contrário, cara Vê lá o que eu tô falando Se você concordar, beleza Se você não concordar, cara Isso vai servir pra você reforçar a sua opinião O seu ponto de vista Ou então, de repente, questionar aquilo E quem sabe até mudar de ideia, né? Então assim, discordar faz parte O diálogo é uma coisa muito bacana Então eu peço pra você encarar as discordâncias de uma forma saudável Se você puder, pra me ajudar Se você gosta do meu trabalho, faz o seguinte, cara Eu até te deixo um desafio, cara Mostra o meu trabalho pra pelo menos 5 ou 6 pessoas que seja E pede pra eles se gostarem, se inscreverem ou curtir a minha página É muito importante pra mim ter inscritos e ter curtidas na página Porque isso amplia o meu público A minha intenção, desde que eu abri o canal Não é ganhar dinheiro, não é ficar famosinho É simplesmente passar mensagem Então, se tem mais pessoas inscritas Se tem mais pessoas curtindo a minha página Sempre que eu ponho uma publicação Mais pessoas vão ser notificadas disso Então a minha mensagem vai se espalhar com mais eficiência Então, por favor, se você puder Mostra isso pro maior número de pessoas possível E pede pro pessoal Cara, se você gostou, se inscreve no canal dele Que é importante você estar inscrito lá Isso vai me ajudar com certeza no futuro Porque, eu não sei se vocês sabem Mas eu tô recebendo uma série de processos Vou até fazer um vídeo só sobre isso Isso vai me ajudar também quando eu precisar de uma ajuda Seja ela financeira Seja ela de pressão popular Mas vai ser muito importante Porque os processos estão vindo E agora em 2017 Com certeza vai ser um ano bem pesado pra mim Porque eu tô respondendo uma série deles Beleza, então é o seguinte, cara Se você gosta do meu trabalho Vai no YouTube, se inscreve lá E coloca a notificação Pra você receber uma notificação Ativa a notificação Pra quando eu colocar um novo vídeo Você receber lá um aviso Mamãe falei, subiu um novo vídeo E se você tá no YouTube, cara No Facebook É muito importante que você vai lá E coloca na parte onde você curtiu Vai lá na extensão do botão E coloca ver primeiro Porque o Facebook Ele não mostra Todas as publicações Pra todo o seu público Ele vai limitando De propósito Pra você ir lá Impulsionar com dinheiro E atingir todo o seu público Então se você colocar Ver primeiro Todo mundo que Toda vez que eu colocar alguma coisa Vai aparecer na sua timeline E não sei se vocês perceberam Eu acompanho a minha página Eu não vivo disso, cara Então assim Eu não fico postando coisa O tempo todo Eu não posto 10, 20 postagens por dia Eu posto só o que eu acho Que é realmente relevante Realmente importante Então assim Não vou ficar enchendo o saco A nossa timeline toda hora Coloca lá Ver primeiro Que é interessante Pra você acompanhar mais o trabalho Beleza? É isso aí Gostou desse vídeo Não deixa de se inscrever no YouTube Se inscreve no meu canal Tem no Facebook também E vamos questionar tudo Um abraço E muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí